Semana passada, o governo estava a pedir dinheiro para combater cólera à comunidade internacional. Exato. Então eu acho que a própria comunidade internacional tem que abrir vista para não dar nada a este regime. Ainda que isso custe mortes. Mas se calhar temos que, porque esta coisa de feridas grandes só se curam com remédios grandes. Então a comunidade internacional tem de abranger um momento, haver uma reunião de doadores e dizer Não, não, o problema é de Moçambicano. Eles viram por quê? Por Moçambicano. Saiam. Que é para as pessoas, quando amanhecer, lavarem a cara, limparam os dentes, saberem com quem estão a falar. Há uma máxima que diz que quando tu apontas, tens que ver que os outros dentes apontam em ti. Exato. A Verão Camacama não tinha outro discurso a fazer senão esse. E ela esquece que se ela achar que ganhou as 64 autarquias, aqueles, a maior parte desses presidentes que ele vai colocar, não vão governar. Por exemplo, este da Matola não vai governar. Este da cidade do Maputo não vai governar. O de Maracuene não vai governar. O da Matola Rio não vai governar. O da Manhessa não vai governar. Pelo menos aqui, na província do Maputo. O que vai acontecer se estes indivíduos, estes... Não vão governar. Não vão governar. O que vai acontecer, nós vamos dizer na hora. É por causa disso que nós estamos a andar a falar com o povo. E vamos dizer o povo. Será o próprio povo a recusar a governação deles. E ela, a própria Verão Camacama, cara sem vergonha, há de sair e ter com os embaixadores para pedir apoio deles. É nessa altura que eu digo que os embaixadores devem saber dizer a ela vai limpar os dentes, vai arranjar limão, limpar os seus sovacos, que cheiram mal. Cheiram mal sim, porque ela participou no roubo de votos. Ela é mandatária desse grupo de ladrões que roubaram. Então, eu acho que aquela reunião ficaria de melhor maneira, dirigida para outra pessoa, diferente de Verão Camacama, na sua qualidade de mandatária.